Bom dia. Quinta-feira, dia 25 de Julho do ano da graça de 2019. Esta é a Cor do Dinheiro edição matinal. Bom, estamos quase no fim da semana, como você já percebeu. Dois pedidos de desculpa. Primeiro, não conseguimos fazer na semana passada, nem vamos conseguir fazer esta semana, o tradicional think tank, porque duas das pessoas que fazem parte do painel, uma não teve possibilidade de fazer na semana passada, e a outra não vai ter possibilidade de fazer esta semana. E, em segundo lugar, tinha marcado para ontem, tentativamente, não era seguro, uma conversa improvável sobre um dos três programas eleitorais mais importantes. Como sabe, já foram divulgados três, o do PST, o do PS e o do CDS. E eu faço tensões de tentar conversar com os responsáveis de cada um destes programas nos próximos meses, até às eleições, para tentarmos esclarecer aquilo que está por trás dos programas. Ontem, tinha tentado fazer um deles, não consegui. Como já percebeu também, não é difícil de perceber isso e porquê? Porque nós estamos já em período de férias e as pessoas já têm a cabeça no outro sítio e, além de mais, já têm as coisas programadas e não foi possível. Mas a promessa fica feita. Na próxima semana, ou daqui, não digo na próxima semana, porque como sabem, entre segunda quinzena de julho e primeira quinzena de agosto, é uma desgraça, todo português vai de férias. E, portanto, fora deste período, haveremos de, seguramente, fazer alguma coisa sobre isso. Segundo alerta que eu quero fazer, e que aproveito já para pedir desculpa. Com muita probabilidade, o programa de amanhã, de sexta-feira, irá para o ar em gravação. Ou seja, não irá ser feito o tradicional direto. Isto já aconteceu uma vez, como sabe, eu estava perdido nos confins da África e é provável que acontece, é provável, não é seguro que aconteça amanhã, porque devo estar no meio de um voo. E, portanto, a essa hora não posso fazer nada e, como vou chegar à tarde, não quero privar as pessoas da análise do documentário matinal. E, provavelmente, isso será gravado e irá para o ar, provavelmente, também, à mesma hora, se não houver problemas de telecomunicações. Bom, feito este aviso, vamos lá, então, ao programa de hoje. 705 pessoas em direto já. Muito obrigado pelo seu apoio. Aliás, é muito agradável resistir com as pessoas em férias e algumas coisas que até aumentam da audiência. e as visualizações, os shares, isso tudo, só posso agradecer o fantástico apoio que vossas excelências dão ao canal Acordo do Dinheiro. Bom, então, vamos lá ao período antes da ordem do dia, para dizer que... para falar das acusações do Ministério Público ao ex-ministro da Defesa, Azaredo Lopes. Eu não sei se foi para ontem, estava, acho que era manchete do Correio da Manhã, eu não tinha visto, chamaram-me a atenção para isto ontem, que diz que o ex-ministro é suspeito de proteger ladrões. Obviamente, aqui a linguagem não é uma linguagem popular, naturalmente, como é o timbro do próprio jornal, e diz que roubo de armas tancos, o arguido Azaredo Lopes, atenção que isto está entre aspas, entre aspas, atenção, o arguido Azaredo Lopes exerceu os poderes, de facto, decorrentes do exercício do seu cargo público de forma perversa. Quem é que diz isto? O Ministério Público. E diz que Azaredo Lopes conhecia o plano para recuperar o armamento. Aquele plano, como você sabe, está muito mal explicado, com mentiras pelo meio de aba 4. Bom, eu tenho um comentário sobre isto. Eu não sei se é assim, por isso é que existem tribunais, não é? O Ministério Público é o advogado do Estado e faz aqui a acusação. Eu não sei se é assim. Bom, mas que há indícios de que há muita dúvida sobre o que se passou e que Azaredo Lopes teve conhecimento de muita coisa, eu isso não tenho dúvida. Mais, se nós cotejarmos, como fizemos aqui Salveiro há duas semanas ou três, as declarações do Ministro antes e depois, percebemos que aquilo está muito mal explicado e que é uma atrapalhada monumental. Aliás, atrapalhadas é coisa que não tem faltado este Governo, nomeadamente nesta área. Por que é que eu trago isto hoje? Porque isto é particularmente grave. Repá, é um ministro, um titular de um órgão do Estado, embora por nomeação do Primeiro-Ministro. Não é um ministro qualquer, não é do trabalho, não é, sem desprimor para esses cargos, do desporto. É um ministro das Forças Armadas, da Defesa. Isto é o roubo de material. A recuperação desse material, sabemos hoje, foi encenada. Vergonhosamente encenada. Algo que tudo indica, os responsáveis do próprio Ministério não só tinham conhecimento como estiveram envolvidos na encenação. Ora, isto é muito grave. Moral da história. Eu não gosto nunca de me substituir à análise dos tribunais. Nunca o faço. Não vou fazer aqui agora. Mas há uma coisa que nós não podemos passar ao lado. Os indícios são tão graves que merece sempre fazer referência a isto. Segundo lugar. Esta linguagem utilizada pelo Ministério Público não é normal. É normal normalmente junto de criminosos. Quando envolvem figuras do Estado isto não é normal. Dirão teorias da conspiração. O Ministério Público está chateado com o Governo. É pá. Isso é far-fetched. Ok? Muito far-fetched. E eu não caio nessas conversas. Suspeito que há aqui coisas importantes e pesadas e graves. E vamos ver se os tribunais apuram isto. E mais. Se houver responsabilidades do Ministro, vamos ver qual é a pena que ele vai apanhar. Bom. Segundo ponto deste período de ordem do dia. Onde é que nós estamos? Eu não sei se reparou, mas o BCE anda mortinho para que os bancos gastem, emprestem. Não é? O BCE está com receio de inflação não chegar a 2%. E que a economia volta a cair e nós entramos outra vez em depressão. Ou o risco de depressão. Nunca entramos em depressão. Mas, aqui a conversa é, o BCE está a estimular o gasto de dinheiro. E já disponibilizou e disponibiliza aos bancos tudo e mais alguma coisa. Qual é o problema aqui? Os bancos não querem. Não aceitam. Mesmo com taxas muito próximas de zero. Porquê? Estamos a falar sobretudo de bancos portugueses. Porque há uma coisa muito importante. É que os bancos portugueses não têm a quem emprestar. Põe-se a dirá. Ah, tem, tem. Crédito ao consumo, crédito à habitação. Pois é. Primeiro, crédito ao consumo. O consumo nunca pode ser o crédito mais importante da economia. Segundo, crédito à habitação tem riscos. E o Banco de Portugal tem imposto de limites a isso. O resto é o quê? Crédito às empresas. Qual é o drama? Não há muitas empresas boas. Não há muitas empresas auditadas. Não há muitas empresas com contas limpas e transparentes e confiáveis para que os bancos possam emprestar. Esse é que é o grande problema da economia portuguesa. Mas quando você ouve o governantes a falar, à esquerda e à direita, a conversa é Ah, não. Pá, tenho que aumentar o crédito. E os bancos têm que pagar as empresas. Bullshit. Aliás, há um substancial número de empresas em Portugal que já nem sequer precisa dos bancos neste momento. Sobre isso falaremos um dia. Mas está a ver. Isto é curioso. Tomará dinheiro? Eu? Não quero. Possa. Tenho lá quem emprestar. Já viu? Vou pedir emprestar. Depois não tenho onde aplicar o dinheiro. É um sarilho, não é? É a situação que os bancos estão neste momento. Bom. Rui Rio. Novamente, nas notícias pelas más razões, no momento que não comentei isto ontem, queria analisar bem, queria confirmar aliás, Maria Luísa Albuquerque, ex-secretária de Estado do Tesouro, ex-ministra das Finanças, ficou de fora das listas do PSD. Maria Luísa costuma ser candidata por Setúbal, pela circunscrição de Setúbal. E ao que tudo indica que queriam pô-la abaixo do segundo lugar. O segundo lugar parece que vai ser o limite de deputados que o PSD vai eleger em Setúbal. E Maria Luísa não quis ficar abaixo. Bom. Eu não vou comentar esta guerra. Parece que aquilo foi tão feio dentro do PSD, à gritaria e ao diabo 4, que não merece comentário. Mas há uma coisa que merece comentário. Quando um líder, todo líder é livre de fazer limpeza como nós dissemos aqui ontem. Ok? Quando um líder começa a tirar das listas de deputados pessoas que não são da sua confiança, mas que têm experiência. Governativa, nomeadamente. Aquela senhora foi Ministra das Finanças e foi secretária do Tesouro num período difícil. E, portanto, o capital que estas pessoas têm é muito importante. Até pela experiência da máquina do Estado. Ora, admitindo que o PSD um dia pode voltar ao poder, não é bom ter estas pessoas longe dos líderes. Se o Rui Rio não percebe isto, tem um grave problema. E eu acho, como são graves os problemas, são vários graves os problemas que o Rui Rio tem, este há de lhe cair em cima mais tarde ou mais cedo. Não sei de que forma, mas há de lhe cair em cima. Mil e 100 pessoas em direto. Obrigado pelo seu apoio. Bom. Último ponto do preço de ordem do dia. Os preços da habitação dizem, sugerem os números, os últimos números e também quem olha para este mercado, parece que estão finalmente a abrandar. Alerta! Não estão a cair, ok? Alerta! Eles dizem que não vão cair. Isto nós nunca sabemos. A primeira parte sabemos. A segunda nunca. Mas, há aqui uma coisa que vale a pena pensar. É que o ritmo de subida já não é o mesmo do passado. Isto, ao contrário do que muita gente pensa, é positivo. Vamos ver se se mantém. E vamos ver, já agora, se o Banco de Portugal no dia deste não vai ter de intervir para obrigar os bancos a criarem mais reservas pelo crédito da habitação que já concederam. Porque eu não estou a gostar da conjuntura. Esta coisa do BCE e o que está a fazer, isto mais tarde ou mais cedo pode dar problemas. Então vamos lá à agenda de hoje. Olha, 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 olha. Querem ver que... Mil e duzentas pessoas dizem, já me junto, muito obrigado pelo seu apoio e por me lembrar isso, sim senhor. Eu nem querem ver. Você recorda-se da minha indignação ontem por o governo não querer divulgar, não querer pôr cá fora uma lei que permitisse a divulgação da lista das pessoas que estão na fila, na listinha, passa a redundância dos pensionistas vitalícios, nomeadamente por eminentes serviços prestados ao Estado. Lembra-se disso? Lembra-se disso que eu ter dito tínhamos que fazer pressão para colocar isto na agenda ou no programa eleitoral ou então dar um prazo até ao final do ano? Bem, o meu jornal, o Jornal de Negócios, diz hoje que o governo vai recuar nesta matéria. Yes! Não é o Camilo Lourenço. São muitos Camilos Lourenços que pressionam os governos para mudar estas coisas. O que é que é preciso fazer? Como lhe expliquei ontem, é preciso que o governo faça uma lei que permita que a instituição que atribui aquelas pensões divulgue o nome das pessoas, que é para nós sabermos. Primeiro, quem é candália a mamar? Porque há uns que merecem e outros que eu tenho muitas dúvidas. E em segundo lugar, que é para a gente saber para onde é que está a ser gasto o dinheiro dos nossos impostos, como contribuintes. Percebeu? Terceiro, é muito importante que nós não deixemos o Estado ser pouco transparente nestas coisas. Quarto, isto é uma chapada monumental do governo que andava a tentar esconder estas coisas. Porque não dá jeito, em altura de eleições, virmos saber estas brincadeiras. Aliás, o governo não lhe dá jeito nenhum. Tem lá uma série de amiguinhos naquela lista, não é? Gente com poder, inclusive de corporações. E, portanto, isto tem sempre força dentro dos partidos. Aliás, vai haver o desconforto com que você, depois, quando espete o microfone à frente de alguns governantes, o desconforto com que eles ficam quando se põe a comentar estas marmeladas. Portanto, olha, só posso ficar feliz por saber que a sociedade civil vai atuando e isto tem consequências. Percebeu? Que é o governo ser obrigado a ceder nestas matérias. Agora, prepare-se. Vamos chegar à espera, que é para ver quando é que isto acontece. Está bem? Esteja atento aos nomes. Já agora, esteja atento aos valores também. Acho que há conclusões muito engraçadas. Bom, segundo ponto. Ah, greve dos camionistas, matérias privadas. Vamos ocupar uma boa parte da nossa análise sobre isto hoje. Porquê? O governo está com medo. Ouviu bem? O governo está com medo. Vamos tentar perceber isto. Lembra-se que há umas duas semanas o ministro Pedro Nuno Santos, em entrevista à RTP, falou sobre isto. E disse assim, ah, isto, o governo tem a obrigação de manter a lei e a ordem e, portanto, defender o país e as pessoas. E, portanto, se acontecer alguma coisa, nós vamos atuar. Foi uma ameaça. E eu comentei isto aqui. E não foi uma ameaça leve. Foi uma ameaça velada, mas pesada. Que assim, meus senhores, portem-se mal. E a gente põe as autoridades e liberta isto tudo e põe o país a funcionar. Bom, eu não tenho dúvida nenhuma quando está em causa a lei e a ordem públicas. E quando há bens superiores a proteger. Que as greves têm que ceder. Não tenho dúvida nenhuma. Mas há duas coisas que me incomodam. Este governo, quando fala de greves, é sempre, ah, a greve é um direito. Nós não vamos não sei das quantas. A menos que a coisa fique preta para o governo. Uma coisa é nos transportes. Sei lá, uns funcionários públicos ecos que fazem umas greves. Uns tipos de uma gestora judicial, não sei quê. Ora, quando a coisa fica fino, o que é para uma sociedade é um sarilho. Portanto, eu compreendo a história do intervir. Até compreendo o tão vigoroso, musculado com que Pedro Nuno Santos disse aquilo. Mas ouvi-o ontem. E ouvi-o nos últimos dias. Aliás, há duas pessoas que falam apenas ouvir. Ele, Pedro Nuno Santos. E outro, Vieira da Silva. Pedro Nuno Santos. Ah, nós aconselhamos as pessoas a encher os seus depósitos. Hã? Espera aí. Isto não bate com aquilo que se dizia há duas semanas. Não, vamos. Ah, não, não. Segurados serviços mínimos. Quais serviços mínimos? Os camionistas já disseram que não vão descarregar. Até podem respeitar os serviços mínimos. Não vão descarregar. Bom. O quê? Ah, Vieira da Silva. Bem, com aquele arbonzinho e tal e não sei quê. Ah, não precisa. Bem, estão a ver isto. Até parece que não vai haver aumentos no próximo ano. Ah, piadinha. Está a ver? Não, os camionistas no próximo ano, já está decidido, vão ter aumento de 300€. Bom. Primeiro ponto. Mudança de linguagem. Segundo ponto. Mudança de atitude. Terceiro ponto. Porquá? É muito simples. Elections. À vista. Outubro. Eu vou traçar um cenário. Imagina o que é você ter a GNR e a polícia nos pontos-chave a obrigarem os camionistas a atuar. Hum? Imagina que coisa descontrola. Porque há sempre um maluco, não é? Aliás, não é maluco. Às vezes há tipos que fazem isto de propósito. Provocam, quer por depois a malta de polícia de intervenção perde a paciência e cai em cima. Bastonada. Reação musculada. Pesada. Depois imagens na televisão. Depois telemóveis. Não sei o quê. Você recorda-se aqui há uns tempos casos de caminhões e um indivíduo ficou em baixo de um camião. Lembra-se disso, não é? Bom. Sarilho. Bom. Qual é o problema do governo? É que quando estas coisas acontecem perde-se o corso, o risco de perder o controle da situação. E o governo não quer isto. Portanto, estas imagens em cima das eleições, no momento em que estava a correr tudo bem, sondagens para cima, não sei o quê, tirando os incêndios, não é? É um sarilho. E, portanto, o governo não quer isto e não quer correr este risco. E daí, o senhor primeiro-ministro, em reunião com o seu círculo muito fechado, ter decidido que o governo tem que reagir de maneira diferente. Portanto, o Pedro Nuno Santos meteu a viola de um saco e engoliu isto. O Verda Silva, que é aquele de falinhas massas, também veio acrescentar mais isto. Bom. A verdade é uma. Se isto correr mal, no dia 12 de Agosto, eu quero ver se o governo vai mesmo conseguir evitar uma intervenção musculada. Porque uma coisa é certa. O país não pode parar. E quando digo o país, digo coisas fundamentais. 1.300 pessoas em direto. Alexandre Velasco. Obrigado por ter recordado isso. Está a ver. Portanto, está a ver como é que as coisas são. Vêm as eleições. Cheira a votos. Cheira a melhoria absoluta. É um sarilho. Não me arranjem por... Imagina o Costa. Estão no Conselho de Ministros. Opa, vocês façam o que quiserem. Mas não arranjem certiços. Pronto. O Pedro Nuno Santos e a coisa já reagiram. Bem. Ponto o seguinte. Quem é que tem razão nesta guerra dos transportes? Já ouviu várias pessoas que me perguntaram ontem. Bom, eu não tenho dúvida de uma coisa neste momento. Os sindicatos não têm razão. Ok? Devem ter tido razão. Aqui há uns meses. Agora não têm. Porquê? Primeiro, porque o Ministro Vera da Silva tem razão quando lê meu aumento de 300 euros. Ok? Fofinhos! Eu dou o mérito a quem o tem. Mesmo que seja do Governo, ok? Estou a elogiar o Ministro. O Ministro tem razão quando diz aquilo. Qual é o problema aqui? É que esta malta quer mais. E como você já percebeu, pelas relações daquele senhor dos sindicatos, não é? O tal que conduz Ferrari ou Maserati ou não sei das quantas. Epá, tem que ser agora. Até às eleições. Depois não se consegue pressionar o Governo. É óbvio que a preocupação aqui é uma preocupação eleitoralista. Por isso é que eles fazem isto agora. Agora, meus amigos. Aumento de 300 euros e vocês ainda querem barrar? Epá, desculpem lá. Nenhuma empresa depois aguenta de um momento para o outro estes aumentos. Eu compreendo o ATRAN, sinceramente. Portanto, não têm razão. Isto é uma jogada eleitoralista. Como vai acontecer com outras greves até às eleições. Não tínhamos dúvida nenhuma disso. Mas é assim que as coisas fazem. Agora, o Governo é que se pôs a jeito. Já agora uma coisa. Este Governo está sempre com a mania da nacionalização de tudo e mais alguma coisa. Não é? TAP. Nacionalizar. Reverter. Transportes. Metropolitantes do Porto. Nacionalizar. Reverter. Bom, CTT. Atenção. Vocês portam-se mal e a gente faz a reversão dessa pocaria. Opa. Não querem nacionalizar os transportes de matérias perigosas também? O Bloco de Esquerda. O Caterinex. Opa. O Geronimex. O Nunex. Vocês não querem nacionalizar os transportes de matérias perigosas? Opa. Já agora. Eu ficava feliz como cidadão. Sabe porquê? Porque assim ficávamos a saber que o vosso complexo da mania do Estado de meter o Estado em alguma coisa é mesmo a sério. Não é? É para tudo. Não é só para as porcarias que dão jeito para ser soundbite eleitoral. E dizer, nós fizemos a reversão, não sei o quê. Já agora. Nacionalizem, pá. A malta vai ficar feliz. Hã? Não querem? Ah, que pena. Bom. Bom. Seguimos. Seguimos, Fabinho. Voltamos à história do governo. Pedro Siza Vieira. Ministro da Economia. Meu ex-colega do Faculdade. De quem gosto bastante, devo dizer. Não só politicamente, como inclusive pessoalmente. Pedro Siza Vieira é uma espécie de bombeiro do governo. Eu gostava que você tivesse essa experiência. Você ouve o Antônio Costa a falar. Pedro Nuno Santos. Ministro das Finanças, não sei o quê. Depois ouve Pedro Siza Vieira. Em privado. E você me diz, peraí. Mas este tipo tem alguma coisa a ver com o resto do governo? Parece que não tem. Porquê? Porque o Pedro Siza Vieira é um tipo cerebral, racional, muito sensato. E que tem sensibilidade para as empresas. E, portanto, o seu discurso foge sempre ao discurso eleitoralista. Idiota, muitas vezes, que é do resto do governo. Pedro Siza Vieira é uma espécie de bom senso do outro governo. De referência de bom senso. E eu, quando falo com o Pedro, fico espantado a ver a diferença de uma coisa e outra. Bom. Eu soube, ontem, que Antônio Costa tem recorrido ao Pedro Siza Vieira para algumas coisas. E, no caso, os incêndios de maçã, já voltou a recorrer. E porquê? Primeiro, o Primeiro-Ministro foi desastrado quando atirou logo aquela responsabilidade da Proteção Civil para cima dos autarcas, não é? Bem. Depois, além disto, e depois posterior isto, o Sr. Ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, que eu falei aqui ontem, condenei aqui ontem a atitude dele, caiu em cima do autarca de maçã. Bom. Aquilo caiu muito mal. Houve gente no governo que se, como se diz em Espanha, acorronou toda com o que se passou. E disse, epá, para caramba, nesta altura temos conflitos destes e começarmos a ter aqui outra vez um cheiro a chegar à volta de incêndios. Isto é um sarilho. Quem é que foi despachado para conversar com o autarca de maçã? Vasco Estrela, Pedro Siza Vieira. Ou seja, eu que sei, eu sei de fonte segura, que a conversa até parece ter corrido bem. Portanto, eu fico muito feliz de saber que António Costa tem gente sensata no governo que consegue contrabalançar aquilo que são alguns disparates dele e alguns disparates inclusive da sua maldinha mais próxima, como é Eduardo Cabrita. Eduardo Cabrita também foi colega de Pedro Siza Vieira na vanguarda. Portanto, valha-nos Deus que há aqui gente sensata que é para tom-down algumas desses exageros que vão acontecendo no governo. Bom, onde é que estamos de tempo? Já está passámos-me largamente. Vou deixar o ponto 6 e 7 para amanhã. Ok? Desculpem lá. Isto é tanta coisa que a gente não pode abusar do tempo. Bom, eu quero lembrar-lhe que amanhã provavelmente isto estará feito em gravação, mas às 8 de manhã estará disponível aqui. Ok? Já lhe expliquei porquê. Quero só para o final pedir-lhe aquilo que peço sempre. Primeiro, agradecer-lhe o fantástico apoio que dão a este canal. E já agora, em segundo lugar, colocar um gosto e fazer partilha nas redes sociais porque se isto chegar a cada vez mais pessoas, olha, só temos a ganhar com isso porque a sociedade tem que ser vigilante, não é? E porquê é que eu lhe peço isto? Porque aquilo que você ouve aqui, não ouve em mais jeito nenhum. Obrigado, com licença e até amanhã às 8.